E o que me dá mais raiva, senhor, é que eu ainda sinto atração por esse cafajeste do Gonzales. Ah, isso é perfeitamente normal, Paula. Não, perfeitamente doentio, você quer dizer, né? Como é que eu posso me sentir atraída por um homem que até hoje só fez atrapalhar minha vida? Olha, Paula, nós estamos falando de sexo, minha amiga. Infelizmente, sexo não tem nada a ver com caráter. Ah, mas devia, devia. Ó, sem querer me meter, mas já me metendo, seria bem melhor que você assumisse logo o fato de que você se sente atraída pelo Gonzales. Porque eu já percebi que a principal arma que ele usa contra você é justamente a tua instabilidade emocional. É. Você tem toda a razão, sabe? Quanto mais eu perco as estribeiras, mais frágil eu fico e... Aí ele deita e rola! Ainda bem que você já entendeu isso. Entender? Entendeu? Eu entendi. Sim, claro. Mas e aí? E aí? É, e agora? Me controlar? Como é que eu faço? Hein? Quem tá de fora é muito fácil, né? Queria ver se você estivesse no meu lugar. E com o Roberto oferecendo ajuda. E é só isso mesmo que ele quer? É, o Roberto não é cafajeste, não. Sabe, ele não ia se aproveitar de uma situação dessa pra me passar uma cantada barata. Não. Eu jamais o perdoaria. É ajuda, sim. Ajuda de amigo, Silvia. Olha, nesse ponto eu tenho que reconhecer que eu... Eu tive muita sorte, viu? O Roberto e o Marcos, os dois homens que eu me envolvi depois da minha separação, são gentis, cavaleiros. Pena que eu deixei escapar os dois, né? E sabe por quê? Por quê que eu deixei escapar? Por causa do trauma de ter sido casada com um homem como o Gonzalez. É isso? Talvez ainda não seja tarde. Quem sabe, depois que tudo isso passar, o Roberto... É, é tarde, sim. Sabe? E é exatamente isso que me tortura. Porque eu tenho certeza que com o Roberto eu teria conseguido esquecer o Gonzalez de uma vez. Sabe? É. Mas sonhar é muito bom, mas não adianta nada. Sabe? É verdade que ele me trocou por uma. Aliás, ele me trocou por duas. Pela mãe e pela filha. Ah, eu não sei não, hein, Paula. Eu tenho as minhas dúvidas quanto à felicidade desse casamento. Olha, não me interessa. A realidade é que eles estão casados e embora com todas as divergências, eles estão tentando se acertar por causa da menina. E eu, sinceramente, espero que eles sejam felizes. Então, o que me resta é esquecer e armazenar as minhas energias para vencer o Gonzalez. Meu apartamento é muito grande, muito confortável, mas frio demais para um homem solo como eu. Falta calor humano, sabe? Se pelo menos meus filhos vivessem comigo... Olha, Gonzalez, não deve ser fácil morar longe das pessoas que você ama. Mas você é espanhol, você deve ter parentes, amigos em Barcelona. Sim, mas não é a mesma coisa. Espera, talvez esteja em suas mãos a possibilidade de acabar com o Insolidão. Mas mesmo? Olha, Gonzalez, não tenho a menor condição de eu me ausentar do Rio de Janeiro nesse momento. Sinto muito. Compreende este esmal, Verita. Em realidade, eu estava pensando em meus filhos, sabe? Quando eu conseguir a guarda de los dos, eu vou conseguir, ah? Eu vou mandar reformar o quarto deles. Eles podem escolher a cor que quiserem, os móveis que quiserem. Olha, Gonzalez, é lindo. Realmente emocionante esse seu amor paternal. Mas você me desculpa, você me dá licença, que agora eu tenho que malhar, tá? Mais tarde, eu prometo que a gente conversa mais sobre seus filhos, tá? Você não quer me contar o que está pegando? Tem a ver com as coisas que você me disse outro dia. Do teu namoro com a Cassandra? É. Eu andei pensando no que você me disse, Israel. Que o meu namoro com a Cassandra é uma fuga para eu não me envolver com uma garota real, de carne e osso. Ah, Gonzalez, você me desculpa, hein? Não, o que é isso, Israel? Você não tem que se desculpar, não. Você tem toda a razão. E o pior é que eu acho que eu estou apaixonado por uma garota real. Que maravilha. Que eu posso tocar, beijar. Que legal. Qual o problema, então? O problema é que, por mais que meu namoro com a Cassandra tenha sido idealizado, é uma relação de anos, onde existe carinho, admiração, até amor. É, Cris, eu nunca duvidei que você gostasse muito da Cassandra. Eu nunca consegui entender, Éricis. Como é que você se conforma, rapaz, com uma simples fotografia? Não, mas eu não estou me conformando mais, não, Israel. A vontade que eu tenho de ter nos meus braços essa outra garota, cara, é tanta que às vezes eu perco o fôlego. Se é isso que você quer, cara, então vai em frente, vai, luta, toma a força. Não, mas eu não posso ainda não. Preciso organizar melhor as minhas ideias. Então dá um tempo em teus sentimentos. Se tiver afim de conversar, já sabe, hein? É só se chegar. Amigo é pra isso mesmo, hein? Falou? Vamos lá.